Opa! Seja bem-vindo a mais uma aula, a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é o Espaço para você que é MEI e quer mais crescimento, com menos estresse, com a burocracia do microempreendedor individual. E esse é o quadro Perguntas e Respostas do MEI. É um quadro que vai ao ar todas as sextas-feiras. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá um like. Não se esquece também de apertar no sininho para receber a notificação de todos os nossos novos conteúdos. E neste quadro Perguntas e Respostas do MEI, o objetivo aqui é responder as perguntas que eu recebo aqui na nossa comunidade, no YouTube, no Instagram, no Facebook, ao longo da semana. Quem sabe a sua dúvida está aqui e a resposta para ela consequentemente. Então já vamos aqui para a primeira pergunta da semana. Vamos lá. Olha só. É possível antecipar o pagamento de parcelamento já feito com parcelas a vencer? Não é possível. Dentro do programa de parcelamento que a Receita Federal disponibiliza para os MEIs, você não consegue antecipar pagamentos. Você só consegue pagar o boleto do mês vigente. Então se você solicitou um parcelamento, tem um parcelamento ativo, você só consegue sempre, a partir do dia 10 de cada mês, acessar lá o portal do empreendedor e fazer a geração do seu boleto para pagamento da parcela. Infelizmente, não é possível adiantar pagamentos das parcelas do parcelamento. O que você pode fazer, caso você queira pagar uma quantia maior dos débitos que você tem, é cancelar esse parcelamento, realizar, fazer a atualização dos boletos que você pretende pagar, de acordo com a sua condição financeira, realizar o pagamento desses boletos, e depois, quem sabe, realizar uma nova operação, um novo procedimento, uma nova solicitação de parcelamento. Lembrando aqui que só é possível solicitar um parcelamento por ano, tá bom? Então, infelizmente, não dá. Não tem como antecipar o pagamento das parcelas do parcelamento, tá bom? Você vai ter que fazer a geração todos os meses, a partir do dia 10, e pagar o boleto do parcelamento. Muito boa pergunta. Segunda pergunta, vamos lá. Sou MEI, mas faturei R$91 mil ano passado. Ainda não fiz declaração anual. Eu vou ser desenquadrado automaticamente? Vou ter que pagar os impostos como MEI, então, na verdade, aqui nós temos duas perguntas numa só. Então, eu não sei se você sabe, mas o microempreendedor, ele tem um teto, um máximo, que pode ser faturado por ano, e esse teto atualmente, esse limite máximo de faturamento anual, atualmente é de R$81 mil, tá? Se você ultrapassa esse limite, você é desenquadrado. Neste caso aqui, dessa microempreendedora, com esse faturamento, então vejam, ela comenta aqui que faturou R$91 mil, ou seja, acima de R$81 mil. O que vai acontecer no caso dela específico? Ela não ultrapassou em 20% o limite máximo de R$81 mil, ela ficou abaixo disso, tá? Então, aqui neste caso, você vai ter que realizar sua declaração anual, e ao realizar sua declaração anual, informando os R$91 mil, e esse é o valor certo, porque foi esse o faturamento que você teve com essa empresa, não adianta colocar um valor menor, eu sei que alguns microempreendedores pensam em fazer isso, mas hoje a Receita Federal, ela tem como cruzar os dados de cartão de crédito, as suas contas bancárias, então, as suas compras, enfim. Então, o recomendado aqui é você, de fato, declarar os R$91 mil, tá? Isso vai fazer com que você tenha que pagar um boleto DAS excedente, então você vai pagar um DAS somente sobre o valor que excedeu os R$81 mil, então, no seu caso, você vai ter que pagar um boleto DAS sobre os R$10 mil, certo? E isso ocorre automaticamente quando você faz a declaração, tá? E você vai ser desenquadrada a contar do mês de janeiro deste ano, tá? E, claro, a depender do faturamento que você tiver ao longo deste ano, você pode solicitar um reenquadramento como MEI para o próximo ano, tá? Mas, você vai sim, ao longo do ano de 2020 agora, de janeiro até dezembro de 2020, você vai pagar os seus impostos como uma microempresa optante pelo Simples Nacional e não mais como uma empresa MEI, tá bom? Mas, no que se refere ao pagamento de impostos, deste ano aqui que você excedeu em R$10 mil, você vai pagar imposto só sobre os R$10 mil. Sobre os outros R$81 mil, você já pagou, contribuiu lá nas suas guias, nos seus DAS mensais como MEI, ok? Muito boa pergunta aqui sobre desenquadramento. Terceira pergunta, e a diferença de alíquota? Solto assim a pergunta, mas essa pergunta foi feita em uma das aulas em que eu apresentei, e falei sobre os impostos do MEI, e uma das perguntas que foi feita, então, é com relação à diferença de alíquota. Aqui, você só vai se preocupar com diferença de alíquota se você comprar, adquirir mercadorias de outros estados, né? O que acontece aqui? Cada estado tem autonomia para definir quais serão as alíquotas de ICMS, respeitando, claro, algumas considerações a nível nacional, mas cada estado pode trabalhar com alíquotas de ICMS diferentes. Então, tem estados que a alíquota de ICMS é 17, outros é 12, outros estados é 17. Então, se você adquirir uma mercadoria de fora do estado, é importante você estar atento na alíquota de ICMS dessa mercadoria. Se ela for diferente do estado onde a sua empresa MEI está localizada, talvez você tenha que fazer o pagamento dessa diferença de alíquota de ICMS para o estado onde você reside, onde está a sua empresa MEI. Mas se você não compra mercadorias, produtos de fora do estado, então você não precisa se preocupar com essa questão da diferença de alíquota, chamado de FAO, diferença de alíquota, tá ok? Uma parte mais técnica fiscal aí, mas que sim, compreende e pode afetar você MEI. A quarta pergunta, muito boas as perguntas dessa semana, algumas bem técnicas, vamos lá. Eu abri o MEI dia 4 de dezembro e eu preciso fazer a declaração? Se eu tiver que fazer, eu faço de dezembro até junho? Bom, a primeira pergunta é, sim, você tem que fazer a declaração de 2019 mesmo, você tendo realizado o registro da empresa somente em dezembro. Você vai fazer a declaração considerando só a receita que você teve, somente as vendas que você realizou no mês de dezembro, somente no mês de dezembro. A declaração, ela sempre ocorre, ela compreende o faturamento que você teve de janeiro até dezembro do ano, o ano inteiro. Então, nesse caso que você registrou somente em dezembro, você vai considerar na sua declaração somente a receita de dezembro, tá bom? Nada a ver aqui com junho e tal. Sempre de janeiro de um ano até dezembro do outro ano. Se você abriu em novembro, você vai declarar a receita de novembro e dezembro. No seu caso, se você abriu somente em dezembro, vai considerar somente a receita de dezembro, tá ok? Vamos lá para a quinta pergunta, show de bola. Sou eletricista e gostaria de saber o que seria a taxa TFL. Taxa TFL significa taxa de funcionamento e localização. É quase a mesma coisa que o alvará. Mas no caso do MEI, a princípio, você não precisa se preocupar com essa taxa de funcionamento e localização, já que o microempreendedor, ao realizar o registro, já tem um alvará provisório por 180 dias, que é o próprio CCMEI, Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. Sem a manifestação da prefeitura, após os 180 dias, você acaba obtendo o alvará permanente. Claro que antes mesmo de fazer o registro, é importante que você verifique, faça uma consulta prévia aí na prefeitura da sua cidade, para verificar se a sua atividade pode ser desenvolvida, se tem alguma restrição, algum impeditivo para você atuar no endereço que você colocou lá no cadastro da sua empresa MEI. E se porventura, dificilmente isso acontece, mas se porventura necessitar de alguma vistoria, de alguma fiscalização da prefeitura, do corpo de bombeiros, da vigilância sanitária, talvez aí você tenha que pagar essa taxa. Mas, a princípio, não precisa se preocupar com a sua taxa de funcionamento, tá bom? Vamos para a sexta pergunta. Como eu consigo um extrato de todas as notas fiscais que emitir, com seus respectivos valores e período? Aqui você, a única opção que você tem aqui para acessar essa informação é através do sistema que você utilizou para fazer a geração das suas notas fiscais. Lá você vai ter como acessar todas as notas fiscais que você emitiu, valores, datas, dependendo do sistema que você utilizou, seja um sistema público da prefeitura ou do estado, ou um sistema privado que você instalou aí na sua máquina, no seu computador, provavelmente tem lá uma opção de relatórios, onde você vai colocar o período em que você deseja verificar as notas que foram geradas, né? Então, não tem nenhum site lá da Receita Federal ou do Simples Nacional ou lá no Portal do Empreendedor que você vai obter essa informação. Você só vai obter essa informação através do sistema que você utilizou para fazer a geração das suas notas, tá bom? A questão de notas fiscais aqui. Lembrando que o MEI não é obrigado a emitir notas fiscais, mas nós sempre recomendamos aqui. A sétima pergunta é, Isso vai de encontro até essa outra pergunta que nós vimos agora há pouco na questão dos R$91 mil, o MEI que tinha ultrapassado lá o limite. Então, se você ultrapassou o limite, não tem como continuar como MEI, a não ser que você informe valores que não estão corretos, a não ser que você só negue informações nas suas declarações do que está completamente errado e equivocado e pode trazer uma série de prejuízos. Então, se você ultrapassou o limite de R$81 mil, você vai ter que se enquadrar como uma microempresa optante pelo Simples. Já recomendo você buscar um apoio contábil próximo a você, alguém de sua confiança, para fazer a escrituração contábil. A questão tributária também já muda, é diferente, não é mais um valor mensal fixo. Você vai contribuir e vai pagar os seus impostos sobre o faturamento que você tiver em cada um dos meses, tá? Então, não tem o que fazer. O que você deve fazer é já ir buscar orientação técnica contábil para organizar aí a sua empresa, que ela está agora se enquadrando em uma nova modalidade, o que é bom, né? É sinal de que a empresa está crescendo, está vendendo mais, então eu não vejo problema nenhum em se desenquadrar de MEI e se enquadrar como uma EMS. É sinal de que as coisas estão boas, de que os negócios estão prosperando, tá bom? Mas não tem muito o que fazer. Realmente é buscar agora um auxílio, orientações técnicas sobre essa nova modalidade em qual a sua empresa está enquadrada agora, tá bom? Bom, pessoal, vejam algumas perguntas bem técnicas, né? Essas foram as perguntas da semana. Sete perguntas nós tivemos aqui. Espero que você tenha gostado. Se a sua pergunta não estava contemplada aqui, deixe os comentários dos vídeos aí no YouTube ao longo da semana. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram, tem conteúdo novo praticamente todos os dias. Está aqui embaixo na descrição o link para você ir direto lá para o meu Instagram e começar a seguir e também tirar suas dúvidas por lá. Então por hoje era isso. Fique com Deus. Um grande abraço e tchau, tchau.